Olá, professoras e professores, funcionários e funcionários, comunidade escolar da Rede Estadual do Paraná, a nossa saudação a todas e todos. Estamos nos aproximando do início da nossa greve geral da educação em nível nacional e da nossa greve estadual. Nós queremos convidar você, professoras e funcionários das escolas, para que participe neste final de semana das atividades de organização do Comando Regional de Greve. Procure a direção do lucro sindical, participe para que possa se organizar para as atividades já calendarizadas para a semana que vem. Nós queremos reforçar o convite, o chamado, para que todos participem da greve geral, se organize para participar das caravanas, que virão para um grande ato estadual, que faremos no dia 15 de março, na quarta-feira. A nossa greve prosseguirá durante a semana com atividades que nós iremos divulgando para e passo. E nós temos, a partir do Comando Estadual de Greve, realizado no final de semana anterior, o indicativo de realizarmos a avaliação do nosso movimento no sábado, dia 18 de março. Enquanto isso, a greve continua, porque ela é por tempo indeterminado. E nós queremos também afirmar que nós temos uma pauta importante em nível nacional, que unifica todos os trabalhadores, por isso que tem muitas categorias se mobilizando para o dia 15 de março, especialmente contra a reforma da Previdência, entre outros itens. Mas aqui no Paraná, é importante que estejamos em grande número em Curitiba, na quarta-feira, dia 15, para que nós possamos cobrar do governo Richa a revogação da resolução de distribuição de aulas, porque vários juízes já declararam a ilegalidade das medidas aplicadas. Nós precisamos organizar o ano letivo o quanto antes, e, então, essa é uma pauta muito legítima. Além disso, o cumprimento das leis, como o reajuste da data base, o número de funcionários nas escolas, totalmente insuficiente, e fazer uma luta muito forte contra as demissões que houveram de professores e funcionários. Por isso, inclusive, queremos convidar você, que está desempregado, você que ficou prejudicada na distribuição de aulas, para que venham nas caravanas para a gente fazer a grande luta no ato estadual do dia 15, e prosseguirmos uma greve forte que possa reverter esse ataque em retirada de direitos em nível nacional e também no nível estadual e nos municípios. Temos várias redes participando da luta. Um grande abraço a todas e todos. Boa luta. Sigamos em frente. Música 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 Música